Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. É muito bom estar com vocês novamente, hoje conversando sobre saúde pública com Renato Rodolfo Pastorello, coordenador de saúde pública aqui. Especialidade. Ah, coordenador de especialidades aqui do município. Isso mesmo. É um prazer estar com você aqui. Vamos falar um pouquinho então, como é que anda a saúde pública aqui em Santos? Boa noite, Mônica. Obrigado pelo convite. Saúde pública, graças a Deus, ela vai muito bem. A gente tem conseguido, desde o início do governo Paulo Alexandre, como conseguido estruturar a saúde, já tinha boa parte dos serviços montados, mas está sendo incrementada para que a gente possa dar assistência global para a população. Desde a atenção primária até a atenção mais complexa, a terciária. Certo. Agora fala para a gente um pouquinho das especialidades. Você acha que elas têm que ser a primeira porta de acesso? Não. Justamente é essa questão que é importante a gente frisar. A especialidade, ela seria o segundo momento de busca ou de procura do usuário dentro do sistema. Sempre a porta de acesso é a atenção básica. Por que a atenção básica? Porque nela a gente pode desencadear todas as ações de promoção de saúde e de prevenção de doenças. Então, é muito mais racional, gera muito menos sofrimento para a população, se ela busca a atenção básica como a primeira referência dela. Lá ela vai ter o seu médico, que praticamente é o médico de saúde da família, na maioria das unidades, na outra ela tem o seu clínico, o seu pediatra, o seu ginecologista, tem a sua enfermeira, tem a sua equipe de agentes comunitários, que é continente a todos os problemas de saúde que ela possa estar passando naquele momento, todas as necessidades que ela possa ter. Por isso que é importante a gente falar, a primeira porta da saúde pública é a atenção básica, que são as policlínicas, as UBSs, as unidades de saúde da família. Então, buscando esse serviço, ela vai ter a orientação correta de qual caminho que ela vai ter percorrido. Ela pode ir, é lógico, procurar e ela pode ter os serviços da atenção especializada, mas muitas vezes, na maioria das vezes, ela consegue solucionar os seus problemas dentro da atenção básica. evitando que ela tenha que percorrer um longo caminho até conseguir a consulta com o especialista, o exame. Então, ela consegue resolver tudo na atenção básica. É importante frisar isso. Mas como é que estão hoje distribuídas aqui em Santos as especialidades? Como é que elas estão estruturadas, vamos dizer assim? As especialidades nós temos hoje, o que seriam os ambulatórios médicos de especialidade, nós temos dois grandes ambulatórios médicos, os AMBESPs, um aqui na região central histórica, na Conselheiro Nebes, quase esquina com a 7 de setembro, onde nós temos ortopedista, dermatologista, oftalmologista, neurologista, acupunturista, uma série de especialistas que são necessários dentro da rede completa de saúde. Esses mesmos especialistas nós temos também na unidade da zona noroeste. Então, nós conseguimos polarizar em duas unidades todos os especialistas que são necessários para o atendimento completo dessa pessoa. Então, são dois centros de especialidade médica. Depois nós temos, ainda dentro das especialidades, a parte da saúde mental. Como é que ela está organizada? A saúde mental ela tem hoje cinco centros de atenção psicossocial, são os CAPES. Esses serviços são destinados à população adulta que tem um problema específico e já mais grave, não uma neurose simples, mas um problema que já está dentro do quadro das psicoses, as esquizofrenias, aonde ele vai encontrar uma equipe multiprofissional que vai estar sendo continente e desenvolvendo atividades que podem ocorrer. Veja bem, eles funcionam 24 horas de segunda a segunda. Então, você pode ocorrer na modalidade de hospitalidade diurna, né? Ele vai, passa o dia dentro da unidade, faz as suas atividades, tem atendimento com psiquiatra, com psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social. E ele também tem as atividades grupais com as outras pessoas que frequentam. Ele pode, dependendo do quadro dele, ele ficar em um regime de internação, né? Onde ele vai poder ficar 24 horas até a remissão do surto. Quando ele tiver condições de voltar para casa e fazer o acompanhamento ambulatorial, ele vai fazer dessa forma. Agora, quantos serviços tem a área de saúde mental? Saúde mental, então vamos contar aqui, 5 CAPs para adulto. Eu tenho 3 CVCs, que são o Centro de Valorização da Criança, que são responsáveis pelo atendimento também das desordens psiquiátricas, neurótico, psicótico, autista, toda a população infantil. Então, eu tenho na Orla, no centro e na zona noroeste. Eu tenho também, além da área de saúde mental, um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas infantil juvenil. Esse daí, a gente tem uma população crescente de adolescentes que estão fazendo uso de substância psicoativa. Então, é importante que a gente tenha um espaço específico. A dinâmica deles é diferente da dinâmica de um adulto que faz uso dessa substância psicoativa. Então, é muito importante a gente ter um espaço com os profissionais capacitados para atender essa parcela da população. Então, o Centro de Atenção Psicossocial, álcool e drogas. Então, até aí já são 9 serviços. Depois, eu tenho um Centro de Atenção Psicossocial, álcool e drogas para adulto. Depois, eu tenho, agora vai inaugurar, mais um Centro de Atenção Psicossocial, álcool e drogas, mas só que modalidade 2. 2, ele não funciona 24 horas, ele só funciona durante o horário comercial, das 8 às 18 horas, lá na zona noroeste. Agora, meado de julho, a gente já deve estar inaugurando. Ainda na questão de álcool e drogas, nós temos pactuados uma unidade de acolhimento adulto, que vai começar a funcionar ainda no meado, até a primeira quinzena de junho, que ela já está em fase de montagem, a equipe já está sendo contratada, que é uma rede. É importante que você tenha que pensar que a pessoa, ela entra, quando ela entra no serviço, ela não necessariamente vai se enquadrar naquele primeiro serviço que ela está procurando. Dependendo da gravidade do caso dela, da dependência que ela tenha, aí mais na questão de drogadição, ela vai precisar de um serviço de uma maior ou menor complexidade. Que são justamente aqueles serviços que nós entendemos como componentes da rede de atenção psicossocial, álcool e drogas. Já vamos voltar a falar. Tá ok. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos tratar, em continuação, aquilo que nós falamos no programa anterior, a questão da instrumentalização da cobrança do condomínio. Primeiro, quando é que se considera alguém inadimplente dentro do condomínio? O condomínio, através, isso já é uma sistemática que vem de muito tempo, ele só pode ser considerado, o condomínio só pode ser considerado inadimplente a partir do momento que ele deixa passar 30 dias da data do vencimento daquela determinada fatura ou boleto bancário. No caso agora, então, que nós vamos ter essa cobrança registrada, vai depender do próprio condomínio fazer a instrução ao banco de quanto tempo vai ser necessário aguardar após o pagamento para duas situações. A primeira, que ele tem que pedir autorização à Assembleia, que é o protesto daquele boleto. E a segunda, é para promover uma execução contra aquela pessoa que consta desse boleto. Para constar do boleto, o condomínio tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque só aquelas pessoas que realmente constam no registro imobiliário como proprietárias podem ter o patrimônio, no caso o apartamento, a unidade autônoma, penhorada pelo condomínio. Do contrário, o que vai acontecer? Ah, o João está na matrícula, só que todo mundo sabe que ele vendeu para o José. O José não regularizou a sua situação perante o cartão imobiliário. Eu não posso entrar com a ação contra o José, embora saiba que ele é o proprietário. Por quê? Porque poderá haver consequências ruins ao condomínio. Outro dado importante, e o síndico tem que começar a tomar cuidado com isso, para fazer com que as informações sejam bem conhecidas, do devedor e de todos, é a previsão orçamentária. Eu tenho que descrever todas as minhas pretensões para o ano que vai começar a partir da eleição do novo síndico. Pode ser o mesmo, em reeleição, mas que normalmente eu faça um planejamento. Porque se eu não fizer isso, o devedor, aquela pessoa que ficou inadimplente, poderá argumentar que não sabe por que que o condomínio está naquele valor, por isso não pagou. Então preste atenção e tome cuidado. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo.